É um privilégio estar participando do Primeiro Janelas Casa Cor Tocantins. O espaço é lindo, fica na praia, tem um pôr de sol maravilhoso. O meu espaço é a garagem da Jeep. Eu quis fazer um espaço multifuncional, onde eu integro uma sala de estar, um laude com uma garagem que retrata bem as nossas novas necessidades de hoje, de aproveitamento de espaço e áreas amplas e abertas. Usar materiais naturais, madeira, a pedra, materiais metálicos dando ritmo ao espaço. Incluir umas esculturas iluminadas, super bonitas. Material, o piso todo num granito preto de fácil limpeza. E é isso, a nossa ideia de trazer para as residências coisas mais funcionais e de bom aproveitamento de tudo, de todos os espaços. E aí Tchau.